Vamos trabalhar com o Rail Sweep, para isso vai em NURBS Curves, selecione Ponte Curve, faça uma Ponte Curve circular, faça outra Ponte Curve circular, posicione essa segunda Ponte Curve criada, para cima da outra que foi criada, por primeiro, faça outra Ponte Curve, marca Snap Angle, rotacione para 90º, em Scale ou Tubar Superior Scale, pressione R, para escalar essa Ponte Curve, marca Visão Top, deixe no centro dos dois objetos que foram criados, vai em Modify List, em Toolbars NURBS, selecione Create On Rail Sweep, selecione o objeto para referência para a criação da curva NURBS, perceba o objeto criado, coloque uma Omni para perceber a sua superfície, Ainda você pode, em Ponte Curve, selecionar seus pontos de controle, e mexer, para alterar a superfície criada, Com apenas essa Ponte Curve, selecionada, Faça outras duas Ponte Curve, Vamos posicioná-la próxima dessa Ponte Curve, circular, vamos rotacioná-la, e escalá-la, de forma menor, Segure Shift, para copiar esta curva, marque em Copy, clique em OK, vamos rotacioná-la, para arrumarmos suas posições, para arrumarmos suas posições, CTRL R, perceba as três Ponte Curves em sua Viewport, vai em Command Panel, Modify List em General, pressione em NURBS Creation Toolbox, vai em Create to Raise Sweep, será criado, dois caminhos para a criação, e sua curva NURBS, selecione a NURBS circular, selecione em Create to Raise Sweep, primeiro caminho, e o segundo caminho, agora junte ao último caminho, perceba que estrutura foi criada, você pode em NURBS Curves, trabalhar com seus pontos de controle, para você modificar, o que você criou, como superfície, perceba que a curva NURBS criada, e dá para você digamos, está aí, senão fície, é melhor o mesmo produto. para você pensar! . Obrigado.